Olá, raposinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Isso aqui. Problemas técnicas. Olá, raposinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nada melhor do que começar a semana com a nossa querida e amada fotografia, não é mesmo? Sim, e eu separei uma frase incrível do fotógrafo David... Selvumor... 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 ...que diz assim... Nós só estamos tentando contar uma história... ...desde os pintores do século XVII se preocuparem com os efeitos. Realmente, reflita sobre fotográfico de muitas histórias durante a sua semana. Beijos da raposa e até a próxima. Tchau! 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 Vamos lá.